Hoje atendendo a pedidos eu vou falar da UpDefi, uma plataforma que tem bons diferenciais e tem uma renda passiva muito interessante. Então o foco aqui é DeFi renda passiva dividendos. Se você gosta desse assunto já vai deixando aquele like para fortalecer o nosso trabalho e se você é novo aqui se inscreve ativa as notificações que você não perde nenhum vídeo. Então a UpDefi é uma plataforma de Wield, ou seja, de renda passiva com criptomoedas. Você pode deixar a moeda do protocolo Up em staking para ganhar novas Up e outras moedas e tem boas opções de farming, ou seja, quando você junta duas moedas para criar um só token para ganhar novos tokens. Vou mostrar isso tudo na prática que vai ficar muito mais simples de você ver caso você não tenha muita familiaridade com DeFi. Então a missão desse projeto é construir uma plataforma segura que tem uma alta rentabilidade e que seja fácil de usar. Logo de cara no site da UpDefi que é app.updefi.finance eu já gostei bastante achei muito simples de mexer e provavelmente vou fazer um farm aqui eu já vou mostrar os pares que eu tô de olho. Então eu gostei muito que não simplesmente pegou a fachada ali da PancakeSwap e colocou a logomarca e cores diferentes não é uma cópia da PancakeSwap igual diversos outros projetos no mercado pega simplesmente a fachada ali da PancakeSwap muda uma coisinha ou outra e lança no mercado não. Gostei bastante que UpDefi se preocupou em criar o seu próprio design, o seu próprio layout e ficou realmente muito simples de utilizar achei bem legal aqui aqui a plataforma para você conectar sua carteira aqui já tá logo aqui em cima Connect e aí você consegue utilizar MetaMask, Trust Wallet, Willits Connect e outras carteiras aqui também extensões da Binance Chain, SafePal, Coin98 e outras carteiras dá para utilizar também. Então gostei também de um outro ponto que eu quero falar para vocês que é duas auditorias e esse projeto tem cerca de um mês é um projeto muito novo e já se preocupou com as auditorias da Certic e da PackShield que eu já vou mostrar mais informações também. Parceiros Binance Smart Chain que é agora BNB Chain e a Mars Ecosystem inclusive esse projeto foi lançado na Mars Ecosystem o IDO ou seja distribuição inicial de tokens com preço de 0,045 cent e chegou a multiplicar por 12 vezes o que mostra o potencial de valorização do projeto hoje conforme a gente consegue observar aqui tá abaixo do preço de lançamento por isso que é importante você realizar lucros então quem ficou roldando eternamente não realizou hoje tá com capital desvalorizado quem pegou no início né e hoje temos aqui talvez a possibilidade de comprar um bom projeto com preço muito baixo aqui a gente consegue observar o TVL do projeto ou seja a quantidade de dinheiro travado nesse protocolo e o market cap muito baixo de menos de um milhão de dólares o que pode dar uma possibilidade interessante esse projeto ele tem me lembrado aqui um pouco a Biswap nos primórdios era um projeto ali que algumas pessoas exploraram achar interessante mas não levaram muita fé no projeto acabaram largando no meio do caminho e o projeto acabou continuando entregando continuou realmente desenvolvendo e hoje está na Bain esse é um projeto relevante no mercado inclusive a UpDefi tem uma parte de liquidez aqui na Biswap que eu já quero mostrar para vocês e com isso eles aumentam os rendimentos altos também aqui dentro do projeto então tem diversas maneiras de ganhar dinheiro aqui dentro na valorização do toque logicamente você comprar ele valorizar também ganhando novos tokens up ou seja você compra token up ou ganha em outras pools e Farms aqui dentro e joga aqui dentro dessa pool de composição automática e ganha mais up aqui olha alto compound então você vai ganhar esse apy gigantesco aqui aqui ó isso é ao ano tá e a peixe na juros compostos quando você vê a peixe no juros compostos APR juros simples então a peixe não bem grande né aqui dentro do projeto justamente porque o TVL também não é alto então é um projeto que tá muito no início tem muito que se provar ainda então por isso a peixe não bem grande nesse momento tá você também tem a possibilidade de botar os seus up aqui e ganhar que esse inclusive é um dos grandes diferenciais do projeto para outros projetos similares que realmente o APR é muito grande 804 por cento em cake então muito bom mesmo né esse APR aí para quem gosta de cake e também tem a possibilidade de ganhar BSW lembrando que você vai precisar de tokens up para colocar aqui então a melhor maneira na minha opinião é você farmar e ganhar esse token ao invés de comprar mas olhando o preço atualmente o preço está muito barato também relação ao preço de lançamento tá com desconto muito bom lembrando que esse vídeo já deixando muito claro não é recomendação financeira nem de compra nem de venda estou apenas apresentando a plataforma e vou apresentar o token up também aqui a gente tem uma farm aqui de up com cake que você ganha cake setecentos e três setecentos e três por cento muito bom também e a gente tem o yield enhancing aqui que você faz a liquidez lá na biswap e você coloca essa esse LP token ou seja esses dois tokens juntos aqui na up defy e ganha um APY maior do que se você tivesse utilizando a própria biswap então quando você vem aqui e vai olha espera aí se esse aqui é a pool de BSW então eu botei errado deixa eu ver aqui uma farm para mostrar para você então você vai fazer a liquidez olha de BUSD por exemplo BUSD com SDT lá na biswap e você vai conectar a mesma carteira que você você utilizou lá lá para fazer o LP token lá na biswap você vai conectar aqui na up defy e vai conseguir fazer o farm então quando você clica aqui olha você não faz a liquidez dentro da up você vai fazer ela lá na biswap então isso é bem interessante olha já mostra aqui para você poder fazer a sua liquidez e aí você vai poder colocar aqui dentro e ganhar uma porcentagem maior então é esse é um dos produtos diferenciais do projeto também ele usa ali a liquidez de outro protocolo mais conhecido no caso aqui a biswap para ter esse will enhance ou seja um aumento no yield um aumento nos dividendos aqui no caso quatrocentos e trinta por cento aqui em BSW mas aqui nos farms a gente tem boas opções também então por exemplo BUSD com o SDT trinta e um ponto oitenta e sete por cento e a gente tem outras previsibilidade também como conforme a gente pode observar com isso tem bocões sempre mais baixo porque o Tolkien não varia nem para cima nem para baixo então você tem uma previsibilidade maior já contou 15 mais voláteis como a gente pode observar BNB BTCB 361 por cento é ter um com BTCB que é são dois tô 15 aí que representa o Bitcoin material 70 por cento então a gente consegue observar taxas muito boas aqui de APY ou seja de juros compostos então ele faz essa composição automática também então isso é muito bom aqui a gente consegue observar de APY ou seja juros compostos então ele pega que o APR e ele consegue deixar em APY aqui em juros compostos para você então muito bom bons pares aqui dentro da plataforma inclusive um dos que eu tô pensando em fazer é esse aqui olha BUSD com STT pelo momento do mercado que eu vou ganhando um token que tem um potencial e que tá muito barato eu vou ganhando muitos desses tokens e deixando os meus dólares dentro aqui do protocolo outro também que eu gostei muito é de ethereum com Bitcoin então são duas moedas que variam parecidos então que eu gosto muito de fazer o seguinte até para evitar o risco de permanente é botar dois tokens que tem uma variação como parecida então no caso aqui a gente tem BUSD com STT que são dois dólares digitais e eles não variam eles têm a mesma quantidade eles não variam mesmo porque ele representa o dólar a gente tem aqui por exemplo ETH com BTCB que são dois tokens né um token de Ethereum um token de Bitcoin aqui na rede da Binance Smart Chain e a gente percebe que o Bitcoin e o Ethereum eles variam de uma forma muito parecida então você não tem aquele risco de perda em permanente muito grande se o caso você faça aqui por exemplo com BNB com o STT por exemplo que o BNB ele pode variar tanto muito para cima quanto muito para baixo e ele pode aqui ter aquela perda em permanente tá e principalmente com projetos mais voláteis como a própria BSW que tem um risco ali de ter uma variação muito maior do que um Bitcoin e o BNB por exemplo então por isso que você consegue observar que na farm aqui com BSW o valor é maior também tá então quanto mais volátil tô que mais vai pagar então risco retorno né algo muito conhecido do mercado cripto e qualquer mercado de renda variável outra coisa interessante aqui é o alto compound do projeto aqui então você pode deixar por exemplo em um igual você deixa suas BSW aqui ganha up com um total de 95.82 por cento uma coisa que eu quero falar do projeto que é bem interessante é isso aqui olha o alto compound a gente tem o APY ele pega o APR de uma farm lá da BSW e ele pega a APR aqui da UP também para montar esse conforme eu posso dizer esse agregador aqui aumentar digamos assim os dividendos aqui dentro da plataforma então vamos lá na biswap olha BUSD vamos ver um par aqui BUSD vamos ver qual par que eu olhei BUSD com SDT lá na biswap você consegue aqui vamos ver com o APY aqui 22.21 na UP DeFi e aqui 11% aqui deixa eu ver se eu olhei certo exatamente 22.21 na UP DeFi e a gente tem aqui aqui 11% na biswap então o que que ele vai pegar desses 11% ele vai pegar e vai colocar aqui para você 3% daqueles 11% e ele vai pegar também o restante e vai te pagar em token na plataforma então aqui olha você vai ganhar UP então ele pega e ele faz esse digamos assim essa composição automática ele pega um pouco lá da liquidez lá da biswap para montar também aqui dentro essa estratégia para aumentar os ganhos das pessoas talvez tenha ficado um pouco confuso então a partir de comentários está aberta para você se você tiver alguma dúvida que eu posso esclarecer do projeto também aqui a gente consegue observar da Pancake também olha no caso aqui não tá com nenhum APY não deve estar funcionando nesse momento os da Pancake só os da biswap tá uma coisa diferente desse projeto é que a liquidez dele não tá com BNB nem com BUSD que é o comum a liquidez do projeto está em cake então eles têm aqui 210 mil dólares de liquidez com cake então se você for pesquisar em sites como tokens NIF BSC cheque vai dar ali que tem um perigo questão de liquidez mas eu procurei saber e a liquidez do projeto está com cake tá então já um ponto aí para esclarecer o projeto a questão de liquidez com a market cap listou muito recentemente a capitalização de mercado aqui está errada tem muita coisa faltando o circulate em supply tá errado também tá tudo basicamente tem muita coisa errada ainda e aqui a gente consegue perceber que o token caiu bastante no dia de hoje tá tô gravando o vídeo no dia 24 talvez o vídeo seja postado em outro dia mas hoje no dia 24 de 2022 o token tava uma queda bem grande é um projeto aí da rede Bynast Martin auditado vou mostrar as auditorias já já o sentimento em relação ao projeto tem sido misto aqui nos últimos dias aqui uma grande queda né no projeto mas o projeto segue entregando o Twitter segue bem movimentado e é bem interessante a gente entrar logicamente em bons projetos quando ninguém quer que talvez pode ser o up the fire pode ser uma das opções então temos muitas pessoas aqui no com a market cap bem bearish acreditando que o projeto vai morrer outras boliche botando muita fé no projeto então sentimento tem sido misto aqui tá por isso que é importante você fazer os seus próprios estudos e não investir porque alguém tá falando bem ou mal você investe com base no que você estudou tá bom Twitter do projeto tem bastante gente por ser um projeto muito novo tá aqui com bastante gente até 43 mil seguidores tá fiz algumas anotações aqui aqui depois eu vou falar aqui para vocês na certe que aqui olha já tá praticamente tudo resolvido tem algumas coisas não resolvidas aqui em major essa parte de centralização todos os projetos tem então qualquer que seja o projeto que você for olhar na certique todos ou praticamente todos tem porque os desenvolvedores ainda estão ativos no projeto então eles têm todos os projetos tem essa parte meio centralizada mesmo nem tirando o Bitcoin a maioria dos projetos é tem uma centralização também aí então a gente tem como o Bitcoin ele é o único projeto realmente descentralizados outros projetos ele tem uma certa centralização porque o time tá desenvolvendo o projeto tá fazendo marketing tá desenvolvendo roadmap e tudo mais aqui é encontrou algumas coisas né como você pode ver eles resolveram praticamente tudo ainda falta algumas coisas para serem resolvidas na auditoria da PEC Shield que você consegue ver lá no site do projeto tá na parte inicial então você já tem acesso aos PDF das auditorias logo aqui na parte inicial tanto da certique quanto da PEC Shield você for olhar na PEC Shield eles a em resumo aqui né eles falaram que o código tá bem organizado e que eles identificaram alguns problemas mas que foram já solucionados então tem aqui aqui algumas coisas aqui então o projeto ele é muito novo então ele tem uma volatilidade muito alta já teve um grande pump teve um grande dump agora e pode estar se estabilizando esse preço na casa dos dois centavos tá então para o Tolkien aqui vamos dar uma olhada em algumas informações tá fornecimento máximo supply um bilhão de moedas tá liquidez com cake conforme eu falei e aonde que compra vamos dar uma uma olhada aonde que compra esse projeto então você consegue comprar na Pancake Swap e na Mars Ecosystem por enquanto acredito que eles vão colocar uma liquidez lá na Biswap também até porque eles estão utilizando a Biswap também nesse momento mas por enquanto a liquidez Pancake Swap e Mars ainda não está em corretoras centralizadas o que pode dar um potencial aí para o projeto pode ser aí quem sabe uma nova uma nova Biswap tem desenvolvido bem olha o projeto tá mostrando bastante coisa tá postando muita coisa aqui então o projeto segue desenvolvendo aparentemente é um projeto bom tem tem auditorias teve uma grande correção o que é normal então quando você vê muitas pessoas às vezes reclamando de projeto X ou Y é porque elas compraram no topo então é alguém aí provavelmente porque se o projeto ele subiu 12 vezes alguém teve que pagar lá em cima a pessoa que ela entrou no início ela entrou em 4 centavos e alguém pagou 60 centavos 50 centavos no projeto e logicamente se essa pessoa segurou aí até chegar em 2 centavos ela perdeu muito dinheiro isso acontece mas quando você vê uma grande correção no preço mas o projeto segue entregando o projeto não é escão projeto tá firme aí então que a gente tem que observar esse projeto vai continuar entregando vai continuar aqui apostando as atualizações projeto o projeto parece ser bem profissional se preocupou com auditorias muito cedo e pode no futuro aí quem sabe ser listado em corretoras e ter uma valorização boa tem bons pares aqui tô pensando entrar conforme eu falei no de stablecoins por conta do momento do mercado mas também tem esses pares aqui de ETH com BTCB muito interessante também o par de BNB com cake também é muito bom são duas moedas que variam de uma forma também até parecida então tem ali boas opções outra coisa que eu queria falar que eu quase esqueci aqui é o cliente então se você por exemplo colocar as suas moedas up ali em steak você só consegue fazer o veste aqui olha depois de três dias olha você tem 60 dias para conseguir fazer o veste e depois você pode fazer uma vez a cada três dias e o projeto mostra aqui olha por favor não faço cliente tão frequentemente já que você vai ter que pagar taxas ali em BNB para conseguir fazer esse esse claim ou seja o rafet você conseguir pegar o dinheiro que você conseguiu as up enfim as moedas que você conseguiu ali dentro então aqui é de up tá então se você quiser por exemplo clamar suas recompensas em up você vai ter que esperar aí um período de 60 dias então talvez é interessante você pensar nesse projeto para o longo prazo porque justamente você só pode fazer a colheita aí das suas recompensas depois de 60 dias tá bom então vou ficando por aqui espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal se inscreva ative as notificações deixa o like seja membro tudo isso ajuda muito nosso trabalho te vejo no próximo vídeo e muito obrigado por assistir até o final